Música Olá, Estação com Turista no ar. E hoje temos música ao vivo aqui na Estação com Cissa Laval. Falamos também de livros e cinema. E começamos com a cobertura da 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O ator Flávio Migliatio recebeu na noite desta terça-feira o troféu Oscarito como um reconhecimento da sua carreira no cinema nacional. Tudo começou no pátio de uma igreja. Foi assim que Flávio Migliatio começou sua carreira de ator. Durante três anos, ficou fazendo peças teatrais amadoras e desde o início, dando um toque de humor ao seu trabalho. Eu gosto de fazer as pessoas rirem. Eu me sinto muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Porque eu acho que o ser humano, ele procura a felicidade, o menor sofrimento possível. No cinema, seu primeiro trabalho foi em 1958, no filme O Grande Momento, de Roberto Santos. Desde então, foram mais de 40 trabalhos cinematográficos como ator e sete como diretor. Dentre os personagens que protagonizou, são destaques o xerife, do seriado Shazam, Xerife e Companhia, e o tio Maneco. Tio, está saindo uma fumacinha roxa. Roxa? Ou nós montamos alguma coisa errada, ou ele está muito doidão. Eu acho que falta um pouco o tio Maneco. Não só o tio Maneco, mas como o Sítio Picapau, o Vila Sésamo. Eu acho que falta um pouco esse tipo de programa para a criança, esse divertimento para a criança. E ao receber das mãos de Nelson Xavier o troféu Oscarito, como reconhecimento pela sua contribuição como ator, Flávio Miliatio ficou emocionado e contou uma história. Quando eu tinha 10 anos, eu estava no grupo escolar e fizeram uma pesquisa para ver o que cada aluno queria ser quando crescer. Aí um queria ser médico, outro engenheiro. Eu falei que eu queria ser o Oscarito. Eu não consegui ser o Oscarito, mas eu consegui ter a mesma profissão que ele. E agora, depois de 80 anos, eu estou aqui recebendo um prêmio com o nome de Oscarito. É bonito isso. E durante toda a sexta-feira acontece, no Instituto Goethe, a sexta edição do seminário, O Negócio do Livro. E nós conversamos agora com Jerônimo Braga, presidente do Clube dos Editores, que promove o evento Tudo Bem. O mercado em constante modificação e, na medida que está na sexta edição do seminário, acredito que há muitas áreas a serem pensadas. De que maneira, então, vocês estão buscando esses temas que são pertinentes ao mercado e que estão aí despontando, como questões das novas mídias, por exemplo. Enfim, qual é a ideia desse seminário? A ideia desse seminário é trazer aos nossos editores, ao nosso mundo do livro no Rio Grande do Sul, editores, bibliotecárias, liveiros, estudantes e o público em geral, o que está acontecendo no mundo do livro. Que novas oportunidades. Porque a busca do conhecimento cresce cada vez mais. As novas possibilidades de buscar esse conhecimento através do mundo eletrônico permite essa busca também. E permite a vontade de crescer e de ler. Então, há muitas oportunidades. Há uma grande movimentação no mercado de livros internacional e nacional. E que nós precisamos estar atentos. Que modificação é essa? Pois é, uma das questões em debate é o futuro das livrarias, por exemplo. Exatamente. As livrarias. Nós vamos ter um debate muito interessante sobre o futuro das livrarias, que nos leva ao seguinte. Há um presente momento em que as grandes livrarias, elas se transformam em cafés, em espaços culturais, em espaços de bem-estar, em que o público se sente bem lá dentro, pode consultar o livro e este grande mercado influencia a livraria de bairro. A pequena livraria. A pequena livraria. Como esta pequena livraria deve se postar neste mundo? O que está acontecendo com ela? Tem algumas livrarias que trabalham com clientes, que tem uma relação de proximidade muito grande, muito vínculo. De muito vínculo, muito forte. Vínculo de amizade e de cliente. E como ela pode dar a este cliente, já que ela é pequena, um novo sistema, um novo atendimento? E quais experiências, especialmente em São Paulo, nós já temos sobre isso? Temos como, por exemplo, livros por assinatura e biblioteca digital, livros para a alma, estratégias para os pequenos, o livro no jornal e uma pesquisa do mercado editorial brasileiro. Tudo isso sendo abordado durante este seminário que acontece, o negócio do livro, na sexta-feira. E que outro tema você destaca assim como importante para se pensar? Eu acredito que todos os temas são muito importantes, mas é um tema que... Dois temas que eu acho bastante importantes. Um é a biblioteca digital e o livro por assinatura. É um novo modelo que está se pondo aí, que está acontecendo, a quem busca o conhecimento e a cultura. É possível assinar? Como é que é esse negócio do livro por assinatura? Eu acesso como? Eu leio? Eu assino vários livros? Um livro? Como é que funciona isso? Então, a cadeia do livro, as pessoas que trabalham com isso, precisam conhecer esta novidade que está sendo implantada fortemente em São Paulo. E o livro digital, como é que ele se põe, ao que ele se propõe, a quem ele serve mais e que mercado ele tem no momento e no futuro. Tipo, ele serve só para consulta? Ele consegue atender o lazer, a leitura de um romance, através de um iPad, por exemplo. Isso dá conforto ao leitor? Como é que funciona isso? Coisas tipo, eu, pessoalmente, no conforto do lar, da casa, eu leio o livro em papel. Me dá um conforto. Mas quando viajam em avião, ônibus, eu levo o iPad, porque eu levo a biblioteca junto comigo. Então, essas coisas, como se põe? E como o mundo, a cadeia do livro, deve se comportar com relação a isso? Jerônimo, obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que o seminário Negócio do Livro acontece sexta-feira no Instituto Goethe. E informações e inscrições também pelo site do clubedoseditores.com.br. Valeu. Muito obrigado. Acompanhe agora o comentário da jornalista Jaqueline Schala sobre os filmes exibidos ontem na mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado. Olá, Niltinho, pessoal da Estação Cultura. Ontem à noite, aqui em Gramado, nós tivemos a noite da experimentação, pelo menos em relação aos dois primeiros curtas-metragens exibidos. O primeiro foi o Compendio, do Eugênio Pupo e do Ricardo Carioba, que trata da história de um homem preso a uma cadeira de rodas, interpretado pelo crítico de cinema e pesquisador Jean-Claude Bernardet, de uma maneira bastante radical. Ele faz muitos movimentos de câmera, faz experimentação com a cor para mostrar aquela situação de paralisia do homem, a forma como ele encontra para se libertar disso, brincando com uma bola. Depois disso, a gente também teve o curta-metragem Sem Título, que ganhou alguns prêmios. ganhou o prêmio no Festival É Tudo Verdade, o prêmio da Abaracine, e que também é uma experimentação, nesse caso, com a memória e a nostalgia do cinema, apresentando um duo de sapateado da Ginger Rogers e Fred Astaire ao som de um fado, quer dizer, toda aquela música da nostalgia, justamente o fado que fala da saudade, entrecortando aquelas imagens e trazendo de volta um resgate do cinema e dessa memória mesmo do cinema. Depois disso, a gente teve também o curta-metragem Coração do Príncipe, que é uma animação, uma animação com um visual muito bonito, alguns diálogos bastante ingênuos até, mas cujo visual lembra muito os filmes do Tim Burton e que traz um conto de fadas homoafetivo. Depois nós tivemos dois longas-metragens latinos, que foi O Lugar Del Iro, que é um filme uruguai do Manuel Nieto, e que faz uma metáfora através da história de um filho que herda um campo endividado, uma casa onde mora a amante do pai e também todas as controvérsias da crise, eterna crise econômica no Uruguai e nos países da América Latina. Além dele, nós tivemos também o filme Esclavo de Dios, que é um thriller de investigação policial em torno do atentado da Âmia, um filme que traz para o nosso cinema latino-americano um gênero raro, mas que faz isso de uma maneira bastante competente até e com o realismo. É isso, Niltinho, eu volto amanhã com mais novidades do Festival de Gramado. Valeu, Jaque, até amanhã. E a nossa equipe em Gramado conversou com a equipe do longa Uruguaio, O Lugar Del Iro. Que paixão, Maria, você é uma notícia, uma notícia. A história de um estudante que perde o pai e descobre que a herança deixada é um campo endividado e uma casa onde mora a ex-amante desse pai. O longa-metragem uruguaio O Lugar Del Iro, de Manuel Nieto, foi exibido nesta terça-feira no Festival de Cinema. Ariel é o personagem principal do filme, interpretado por Felipe Dieste. É um militante de esquerda, ele integra na película dois gremios, mas ele é diferente dos outros integrantes do gremio. Se filmou em Montevideo e em Salto. Em Montevideo fizemos a parte da cidade e em Salto vem toda a história do que o personagem hereda, que é o campo que lhe deixa o padre. E, bom, então, esses foram os dois grandes escenários, cidade e campo. Outro longa estrangeiro foi Esclavo de Deus, do diretor venezuelano Joel Novoa. O filme é um thriller sobre o atentado à bomba contra a Associação Mutual Israelita Argentina. O episódio completa 20 anos em 2014. E, para completar a noite, três curtas da Mostra Competitiva Nacional. Compendio, de Eugênio Pupo e Ricardo Carioba. Sem título número um, de Carlos Adriano. E o coração do príncipe, de Caio Ryuichi Yossimi. E temos Música ao Vivo hoje com Cissa Laval. Ela apresenta o show Uma Poesia no Espaço Cultural Meme Santo de Casa. E nós encerramos o primeiro bloco com um pouco desse repertório. Tudo bem, Cissa? Tudo bem. Nesse show, você mescla músicas autorais com outros compositores? Isso, isso. A ideia é trazer um pouquinho do repertório de música popular, de MPB, e algumas canções que eu fiz com algumas parcerias. Então, agora a gente escuta Solidão, que é uma música sua. Isso. Solidão Me sinto só presa à multidão Quando olho e não vejo Dono do meu desejo e da razão Calculei os poucos minutos que te beijei Procurei em cada segundo os sonhos que sonhei Como se ainda estivesse aqui Como se já não fosse fugir Pra nunca mais Como se ainda estivesse aqui Como se já não fosse fugir Pra nunca mais Calculei os poucos minutos que te beijei Procurei em cada segundo os sonhos que sonhei Como se ainda estivesse aqui Como se já não fosse fugir Pra nunca mais Como se ainda estivesse aqui Como se já não fosse fugir Pra nunca mais Como se ainda estivesse aqui Como se já não fosse fugir Como se ainda não fosse fugir Para nunca mais Você ainda não fosse fugir Como se ainda não fosse fugir Obrigado.